Platini, meu filho, já acordou com o barulhinho da água hoje, bem? É isso mesmo, tropa, o alfa foi raidado, platina! Não raida o alfa não, platina. Então é o seguinte, tropa, vou explicar pra vocês, né? Acordei com o barulhinho da água hoje, nasci aqui no muro, que óbvio não raidaram o muro. Não acharam o gabinete da base também, como eu falei pra vocês, é impossível achar o gabinete da base e é impossível achar o loot principal da base, tá? Então o gabinete junto com o loot principal tá escondido dentro da base, tá, tropa? É uma coisa que eu vou mostrar pra vocês no final do servidor, tá? Não vou mostrar agora, tropa, porque eu não posso mostrar, tropa. Então eu não vou sair do servidor ainda, tá? Porque o loot principal tá escondido na base, tem as bombas, arma, roupa, stealth, tudo. Tem tudo escondido dentro da base, que perdi aqui dentro da base, ó. Como eu falei pra vocês, vieram pelo teto mesmo. Só que eu não entendi o seguinte, porque tem os rasteadores em cima da base. Eu vou lá dar uma conferida agora. Parece que tá ligado os lasers da base, lá do rastreador, então eu não sei como é que eles fizeram pra subir lá. O que aconteceu, tropa? Coloquei a pólvora ontem pra fabricar e peguei e falei, ah, vou cochilar uns dois minutinhos. Quando terminar de fabricar a pólvora, eu volto de novo e coloco no baú, né, pra fabricar as bombas. E coloco pra fabricar as bombas e já escondo as bombas. E aí, o que aconteceu? Eu acordei hoje, coloquei a pólvora pra fabricar, cochilei e acordei hoje, né, com o barulhinho da água. Acordei no outro dia com o celular em cima da barriga. Quem? Nunca, né? Ah, preguiça. Por isso que eu não gosto nem de deixar gasolina aqui no planador. Dá preguiça, daí eu pego e fico usando à toa. Olha só que estrago que fizeram na base do Alpha, tropa. Acabaram com os tetos. Ó aqui, ó, como eu falei pra vocês, tem o laser do rastreador tá ligado, então eu não faço ideia de como que eles fizeram pra subir aqui. Eu não mostrei aqui agora, mas eu olhei todo o rastreador, tropa. Todos eles estão com 1K de munição, ou mesmo o tanto de munição que eu tinha colocado antes, tá, quando eu saí. Olha só, colocaram a janela na frente do rastreador. Agora, como que eles fizeram isso? E o rastreador não atirou e eu não deixei desligado, eu tenho certeza disso. Olha só, tudo destruído. Mas agora sim, o que vai acontecer? Esses clãs, o que aconteceu? Esse clã, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Deixa eu ver o perfil dele aqui, cadê? É, foi tudo o mesmo cara, acho que colocou as bombas. Olha só, o tanto de coisa que destruíram. Rastreador. É, destruíram o rastreador, então tava ligado. Olha só, esse cara aqui tem 2K e 600 de hora. Ah, e como eu tava falando, o que aconteceu, tropa? Esse clã, agora eles chamaram o outro clã pra poder ajudar eles, tá? Que eles, esse clã que eu acabei de mostrar pra vocês, que foi o Kihaidou Alpha, eles estão em 12 pessoas, tá? Em 12 players. E tem o outro clã que eu não sei quantos players que tem, mas são o outro clã que eles ficam revezando, tá? Eles sempre ficam 5 ou 6 online na base deles. Então, eles nunca ficam offline agora, tropa. E também tem mais o ruchador, né? Que agora entrou o ruchador BR, obviamente. E entrou um ruchador aqui no servidor do Alpha de novo, né? Mas dessa vez não vai ficar barato. Aqui as torres, eu falei pra vocês, ó. Construí a torre, ficaram roquetando. Aqui eles chamando pra amizade, ó. Aqui eles tinham, nessa hora, mandaram mensagem pra mim, tropa. Falou, tchau, tchau, meu amigo. Achando que o Alpha vai sair do servidor, né? Olha lá, agora eles estão fazendo ronda no mapa. Ó, a base deles é ali, ó. E agora eles estão fazendo ronda, ó. Olha lá, ó. Lá é a base deles. E agora eles estão fazendo ronda no servidor, coisa que eles não faziam, né? Como vocês viram, tava pegando drops sozinho. Mas é isso, tropa. Como eu falei pra vocês, agora tem ruchador no servidor, tá? Ruchador que eu pensei até, na verdade. Esses ruchadores que estão no servidor já estão aqui há uns dois dias. E eu pensava que eles eram do mesmo clã desse daí, né? Que estavam junto com os caras na base. E na verdade, não. Eles estavam ruchando no servidor, né? Que foi descobrir isso hoje. Então, agora o Alpha tá sozinho contra três clãs, tropa. Os dois clãs que estão na base, que dominaram o servidor. E mais o clã de ruchador. Então, acabou que o servidor virou uma bagunça, né, tropa? Um clã de ruchador. E mais o clã que tinha dominado o servidor. Agora chamou mais um, né? Então, o Alpha ficou sozinho contra três clãs. Só que dessa vez, eu vou chamar o clã, tropa. Pra poder ajudar o clã OneTed. Mandar um salto pra todo mundo dar OneTed aí. Fortalecendo muito, ajudando muita gente aqui. Então, a gente vai ficar aqui, tropa. Agora tá essa bagunça, né? De muitos players no servidor. Tentando raidar o Alpha. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar os amigos pra poder pôr a ordem e respeito no servidor. E provavelmente esse vai ser o último servidor antes da atualização, né? Não sei nem se vai dar tempo de pegar a medalha nesse servidor. Porque tem a atualização quarta-feira, tá, tropa? Que é, não sei, o dia certo agora. Porque todo mundo fala que vai ser quarta agora. E outros falam que vai ser outro dia, né? Mas, enfim. Dependendo se for quarta-feira mesmo. Então, é bem provável, né? É bem provável que os servidores acabam. Então, quem tiver a medalha na base, vai acabar o servidor e fica com a medalha. Não vai dar tempo de chegar o helicóptero. Não sei como é que vai funcionar esse negócio de medalha. Tem muita gente parando de jogar agora, esperando até ter a atualização, né? Pra poder ver como que vai funcionar esse sistema de medalha, né? Porque a pessoa começa um servidor e, às vezes, acaba o servidor. Vem outro mapa. Como esse vai sair, então é bem provável que todo mundo perca o servidor, tá? Quem tiver no servidor. Mas isso não é certeza, tá, tropa? Eu tô falando por falar, mas não tem certeza. Isso é o que tá acontecendo. Muita gente tá parando e esperando pra poder voltar a jogar o servidor, tá? Agora aqui eu só vou reconstruir aqui, tropa. Como eu falei pra vocês, o luxo principal da base tá escondido, tá? As bombas, roupa, steel, arma, full, né? Que é a M4 que eu uso. E agora é só construir de volta aqui dentro. O pá tudo pra steel de novo. E vamos começar a colocar o luxo básico da base, né? Colocar tudo de volta, o luxo básico da base. E chamar o clã pra poder vir ajudar o alfa, pra poder a gente começar a farmar, pra poder raidar esse clã aí. E mais o clã de ruxador. Agora são dois, três clãs pra poder a gente raidar, né? Dois clãs, na verdade, né? É duas bases, né? O clã de ruxador, que é a base dos ruxadores, e mais a base dos caras que dominaram o servidor, né? Ó, por isso que eu não uso skin, tropa. Porque todo mundo fica falando, ah, porque senão eu não tava mais usando aquela skin vermelha. Porque tá bugado, tropa. Tá vendo aquilo que aconteceu? Tem a parede ali, não tem nada perto da parede. Simplesmente outra parede, você não consegue construir, porque tá bugado. Aquela skin, ela tá bugada, tá? Por isso que eu não uso aquelas skins. Mas eu tenho a skin completa, tá? Aquela skin vermelha, parede, porta, teto, tudo. Tem tudo aquela parede, aquela skin vermelha, é, pra poder usar, tá? Mas eu não uso porque ela tá bugada, tropa. Faz muito tempo já, até hoje não, é... Até hoje não arrumaram ainda, tá? Então, no dia que eu arrumar, eu volto a usar. Aqui, não, aqui não é porta. Aqui é a janela, né? Ó, destruíram até aqui. Aqui, eu acho que foi o efeito da bomba, né? Que a explosão da bomba acaba explodindo ali. E os telhados aqui também, ó. Como é uma base pequena, então acabou pegando aqui no telhado também, né? Mas geralmente não pega. Acabou a pedra. Olha aqui, tropa. Isso aqui eu não entendi, ó. Tem uma janela na frente do rastrador e tem munição no rastrador, ó. Olha só, tem 423 munição no rastrador ainda. Agora, como que eles fizeram isso? Como que coloca a escada ali na frente e o rastrador não atira, né? Não sei se é algum tipo de bug, eu não sei ainda, tá? Provavelmente, tropa, isso aí é algum tipo de bug, eu não sei ainda, tá? Mas eu vou descobrir e passo pra vocês se for realmente um bug, tá? É óbvio que isso aí foi um bug, né, tropa? Porque não tem como o cara colocar a escada na frente do rastrador e o rastrador não atirar, né? Isso é impossível. A não ser que o cara tenha TT no gabinete. Mas eu tô solo no servidor, então não tem... Ninguém mais tem permissão nesse gabinete. Beleza, só terminando de reconstruir aqui agora. Já vamos upar aqui pelo gabinete de volta. E vamos... Ah, porque o telhado tem que blindar também, né, tropa? Porque o telhado, como eu falo pra vocês, o telhado sempre tem que ser blindado. Vocês podem ver que os caras gastaram aqui no mínimo umas 40 C4, né? E não fazem nem ideia de quantas rockets que eles gastaram aqui, né? Na verdade, eu acho que eles quase não gastaram C4. Gastaram mais foi rocket, né? Porque ficaram das torres atirando. Porque não gastaram o rastrador... Não gastaram o rocket com o rastrador, tá? Não destruíram nenhum rastrador daqui de cima. Acabou o telhado, agora eu vou ter que farmar. Não posso mais pegar a telhado do gabinete. A parte de ferro tem bastante ferro no gabinete. O gabinete tá com 20 horas, tem quase 60k de ferro no gabinete. É só terminar de upar ali, ó. Já upei tudo aqui, como vocês podem ver. Acabou upando as escadas, então agora eu vou explodir as escadas e colocar tudo de madeira de novo, tá? Pra poder não ficar usando muito ferro no gabinete, porque já tá usando pra caramba. Não tenho aquele patrocínio, tá? Acabou, não vou comprar mais também enquanto não atualizar o jogo. Porque da última vez que eu comprei e atualizou o jogo, quando voltou eu não tinha mais patrocínio, né? Então eu perdi o patrocínio do nada. Eu explodir esse cara colocar tudo de madeira de volta, pra poder não ficar gastando ferro, né? Metal do gabinete. Cadê? Eu acho que tem aqui do outro lado, eu quebrei e não coloquei. Se eu tivesse online, tropa, obviamente eles não teriam... 100% de certeza que eles não teriam conseguido raidar, tá? Porque eu teria... Eu ficava ali em cima reconstruindo de novo, tá? Então tem o bazuca também, tá? Já peguei bazuca. Bom, tropa, aí é isso. Como eu falei pra vocês, o Clam Antede ia vir ajudar o Alpha. E eles vieram realmente, tropa, agradecendo muito aí o Clam Antede, tá ajudando muito o Alpha. E a gente veio pra apunhar respeito e ordem no servidor, como eu falei pra vocês. A gente já veio aqui no drop, né? A gente sabia que ia ter treta. Falei, ah, vamos lá no drop, então vamos começar a dominar o servidor. Porque agora tudo que tiver aqui é nosso, né? A gente tem que pegar tudo, tropa. Como eu falei pra vocês, ó. Esse aqui já era o Clam de Ruxador, tropa. Como eu falei pra vocês, ó. Ó, meu jogo não atira, tá bugado. Agora começou a atirar, ó. Ó o personagem do bugado. Acho que é a internet, tropa. Vou me esconder aqui. Acho que é a internet. Ai, meu Deus. Vou usar, vou usar, vou usar. Não vou morrer não. Haha, Platinum, não uso o reviver, bem. Não precisaria ter usado, tropa. Mas tem que usar, ó. Não tá querendo atirar, ó. Agora começou a atirar. TTT libera dano, bem, libera dano. Tá bugado demais, ó. Duas horas depois, ó. Não quer atirar. Ouça se prender, para aí, bem. Tá tentando finalizar o nosso amigo ali, mas não vai, não. Volta aqui, volta. TTT libera dano, libera dano, bem. Volta, platina, volta. Ó, a internet, meu, tropa. A internet tá parada. Por isso que eu morri ali. Eu acho que eu tava, pra mim, eu tava correndo. E pra ele, eu tava parado, né. Por causa da internet. Como vocês podem ver que eu, demorou, saiu o dano da arma. Eu vou pegar até essas madeiras aqui agora. Então é isso, tropa. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. E agora o servidor é nosso. Valeu. Valeu. E agora o servidor é nosso. Obrigado.